A habilidade e o profissionalismo do instalador são fundamentais para garantir um piso de alta qualidade. Neste vídeo, você vai conhecer os procedimentos padrões de instalação deste piso. Para informações completas, consulte o manual de instalação do produto. Antes de começar, certifique-se que esteja trabalhando com o mesmo número de lote e rolos consecutivos. A garantia dada pela Target exclui reposição do produto caso a instalação tenha sido realizada com lotes diferentes. As mantas devem ficar abertas e esticadas ao menos 20 minutos antes da instalação, para que as marcas do rolo possam assentar. Após ter realizado o refile de bordas, limpe bem o verso das mantas. Verifique a planta de paginação e planeje a distribuição das mantas. Para estampas não direcionais, o sentido da instalação é invertido. E para estampas direcionais, a instalação é feita na mesma direção. Caso opte pelo rodapé curvo, deixe uma sobra da manta próximas às paredes. O suporte curvo e o arremate de rodapé devem ser colados com adesivo de duplo contato, sem toluol. Prepare o contrapiso e marque o eixo. Confira esses procedimentos no vídeo de preparação de superfície. Posicione a manta no sentido longitudinal do eixo. Puxe a manta até a sua metade e sobreponha a outra parte. Cuidado para não formar vincos para não inutilizar o material. O adesivo de duplo contato sem toluol deve ser passado na borda das mantas que serão usadas para o rodapé. Aplique o adesivo a 5 cm do eixo e desdobre a manta em direção da parede, respeitando o eixo. Pressione a manta com uma régua revestida com carpete. Posicione a segunda manta alinhada à manta anterior. Para estampas sem módulos, sobreponha a borda em 3 cm e corte a sobra. Atenção! Para estampas com módulos, apenas alinhe o desenho e deixe uma sobra para a próxima manta. Passe o adesivo na borda da segunda manta e por debaixo da borda da primeira e aguarde o tempo de taque. Repita este procedimento para as próximas mantas. Ao final da instalação, pressione a manta com a régua revestida com carpete. Instalação de rodapés curvos Espalhe o adesivo de duplo contato sem toluol na área de colagem da parede e por cima do suporte curvo. Aguarde o taque e molde a manta, encaixando a borda na aba do arremate de rodapé. Para os cantos internos, pressione o produto em direção à quina. Remova o excesso de material iniciando depois do suporte curvo. Faça um corte de 45 graus utilizando o molde de ângulo 90 graus e cole as abas soltas. Já nos cantos externos, faça um corte de 45 graus em cada lado da quina, utilizando o molde e remova o excesso de material. Corte uma peça do tamanho da área a ser preenchida utilizando o molde de ângulo triangular. Faça uma cavidade no verso do triângulo para fazer a dobra com perfeição. Aplique o adesivo e pressione no espaço. Fresagem Antes da solda quente, é necessário fresar as emendas para o bom funcionamento do cordão de solda. Utilize a fresa elétrica para obter uma cavidade uniforme e de seção circular. A fresa em paredes deve ser feita com um fresador manual tipo L. Nunca utilize estilete para abrir a cavidade da solda. A fresa manual com lâmina U é utilizada em locais de difícil acesso, como paredes ou no piso próximo à parede. Cantos internos e externos não é necessário fresar. Importante! A cavidade não pode ser muito profunda, para garantir a resistência apropriada e a boa junção do cordão de solda. Ao final, aspire o pó de todos os chanfros. Solda quente Lembre-se, aguarde 12 horas após a instalação. Verifique se as juntas estão bem fechadas. Utilize somente soldador elétrico profissional. Utilize o bico borboleta em mantas heterogêneas. Corte o cordão de solda no comprimento total da junta e, depois, divida-o em duas partes. Inicie a solda em uma das extremidades com uma velocidade constante. Repita o procedimento na outra metade, iniciando na parede oposta e finalizando no centro, com a sobreposição aproximada dos dois cordões de 2 cm. Aguarde 10 minutos e apare o excedente da solda com a faca meia-lua e a guia de aparar, com um movimento contínuo. Em seguida, com o cordão totalmente frio, faça o acabamento final usando somente a faca meia-lua. Para cantos internos, corte o excesso do cordão de solda com o cabo exato e lâmina redonda. Já para os cantos externos, utilize a lâmina quadrada. Término da instalação em 4 passos. Remova todo o pó e descarte o entulho. Proteja o piso ou peça ao responsável pela obra para que o faça. Armazene e guarde todas as sobras de material e peça a conferência do responsável. Entregue as etiquetas de lote ao responsável. Lembre-se das principais informações deste vídeo. Mesmo número de lote, mantas abertas e esticadas, refile de bordas, cuidar o sentido da instalação, suporte curvo e arremate de rodapé, trabalhe na direção da parede, alinhe o desenho, pressione com a régua revestida com carpete, fresagem não muito profunda, solda quente após 12 horas. A limpeza frequente melhora a aparência do piso e aumenta sua durabilidade e reduz o custo de conservação. Verifique a necessidade de aplicação de cera no vídeo de limpeza e conservação. Para mais informações, acesse o Fórum Tarket, um site exclusivo para revendedores e instaladores Tarket. Você poderá assistir a este e outros vídeos, inscrever-se em nossos treinamentos e até mesmo consultar o manual de instalação e demais materiais de nossos produtos. Acesse www.forumtarket.com.br e descubra muito mais.